Novas skins Crystal Rose chegaram na Idrift, além disso, no patch que a gente viu ontem, se você não viu o vídeo de ontem do canal, foi um patch que, além de ter buffs e nerfs interessantíssimos, principalmente pra jungle, Kha'Zix está extremamente forte, dá uma olhada no patch de ontem, ainda foi falado que baniram 200 mil map hacks lá do nosso servidor e que vão banir mais ainda. Eu separei um vídeo aqui pra gente, pra vocês que não conhecem, esse é o canal Projeto Yuca, também é um canal de Idrift, e de novo, vai lá, se inscreve pra fortalecer a comunidade, cara. Vou dar uma notícia boa além dessa aqui, que cada vez mais o Idrift tá crescendo, tá? Isso tá ficando interessante. Mas o Projeto Yuca, a Yuca, fez um vídeo aqui falando fim dos map hacks no Idrift. Eu não assisti, deixei pra assistir com vocês, mas vou deixar pro final do vídeo. Primeiro, nesse vídeo, quero dar uma olhada e falar minha opinião e ouvir a opinião de vocês sobre essas cromas que estão chegando no Idrift, tá? Então tá chegando aí o croma do Elgario, tá chegando o croma da Lissandra, tudo deixei separado aqui pra vocês. Vamos dar uma olhada na preview das skins que estão chegando. E, por último, nós vamos dar uma olhada nos map hacks e eu vou comentar como que tá o crescimento do Idrift, o que é a estratégia da Riot, o que ela tá fazendo com alguns influenciadores. Isso tá bem, bem interessante, tá? Vamos lá! Bora começar aqui pelo vídeo do Cancer Roll, tá? Ele que fez esse vídeo das Crystal Roll Skin Previews aqui. E aí ele traz o preview das skins Rosas de Cristal, no caso. Eu acho essas skins maravilhosas, elas funcionam muito bem, mas é porque elas são fora do LOL, mas elas são bonitas e os personagens ficam bons com elas, sabe? Olha que... Cara, não sei se ficou tão lindo o Viego, mas eu gostei. Bonito. Vlad, né? É o Vlad Z? Agora até eu quei na dúvida. Olha a Ashe, cara. Ficou muito bom, cara. A Yumi. Talvez a skin mais bonita da Yumi, na minha opinião, cara. Eu gostei. Eu gostei demais dessa skin da Yumi. Por mais que não tenha muita coisa de diferença, mas... É tipo eles indo pra festa de Galag, e tem vários personagens que cabem muito bem nessas skins. Esse aí... Ah, Vigão de novo. Ashe de novo. Bonita, né? Com a Ashe ficou muito bonita. A Kaiça ficou legal. Acho todas as skins massa, cara. Todas, todas. Não tem nenhuma que... Aluxada, né? Mais uma skin da Alux de 2 mil wide cores aí. Será que vai vir no Gacha? Cara, não tenho ideia se vai vir no Gacha. Não sei exatamente como é que elas vão chegar. Quando elas vão chegar, também não cheguei a dar uma olhada nas datas. Não me importo muito com skin, mas sempre gosto de dar uma olhada como que elas estão. E, cara, essas rosas de cristais, pra mim, são muito, muito legais. Diferente de quando a gente fala desses cromas aqui, cara. Eu não sei se eu gosto, tá? E aí eu queria a opinião de vocês. O que acontece? A Rush tá liberando cada vez mais cromas e ok. Eu acho justo porque... Você pega uma skin e meio que ela vira única. Porque você vai colocar uma cor nela. É legal. Só que... Ai, não sei se isso... Deveria ser vendido, saca? Entendo o que ser vendido, mas... Acho que deveria ser liberado pra você colorir o seu personagem dele se você quisesse. Na hora que você comprar o seu skin, né? Mas agora já era e assim fica. São muitos cromas. É interessante, mas nada demais pra mim, saca? Aí eu queria a opinião de vocês na seguinte forma. Vocês acham muito legal ter esses cromas ou não? Eu acho justo, legal. Poderia vir junto com a skin. Comprou a skin, você podia colorir ela de várias formas, né? Diferentes. Só que como não tem pra todas, né? Não sei porque não lança pra todas. Tem que lançar aos poucos. Eles vão lançar aos pouquinhos. Esses aí são os galhos. Esse verde por verde claro não muda nada, cara. Mas aí você já pega assim verde por rosa por negócio e já muda bastante, né? Eu não acho feio não. Vou te falar a verdade. Acho até bonitinho. Vamos ver como é que tá a Lissandra. Essa aqui é a Lissandra. E eu deixei até separado já direto na parte que tá todas elas, entendeu? Dentro do jogo. E aí você pode escolher. Tá vendo? É legal, é legal. Sei lá. Eu tinha mais preconceito antes de ver do que depois de ver, saca? Mas... Justo? Não justo? Não sei, cara. Não sei. Não tenho opinião formada sobre isso ainda. Tenho minhas dúvidas, tá? Mas não deixa de ser um material a mais. Talvez a única coisa que alguém pode criticar, e eu tô pensando aqui nos comentários positivos e negativos, seja... Ah, tá pesando mais o AdRivit. Mas aí... Ai, é difícil, é difícil. Acho que a Riot não tá muito preocupada com o celular ruim, né? Porque elas estão focadas na China e o celular de lá todo mundo é bom. Beleza, mas me fala a tua opinião aí sobre os cromas. E vamos aqui pro vídeo da Yuka, mas antes, deixa eu te falar. Duas coisas que a Riot Brasil, a Riot Brasil tá fazendo no... Ah, você que quer ser criador de conteúdo. Acho que vai ser interessante pra você. Quem é criador de conteúdo? Alguns, claro, não é todos. Comigo eles nem falaram. Eles estão... Impulsionando vídeos, entendeu? Eu tinha visto muito lá no TikTok, esse impulsionamento acontecendo. Mas eu não tinha visto no YouTube ainda. Só que aí muita gente começou a relatar. Ah, vi a propaganda do Akumoto, vi a propaganda do Chewes, vi a propaganda do... Do... Tygum. Então, não sei se vocês já viram, mas no YouTube tem a propaganda e no TikTok também. Então eles estão patrocinando vídeos dos influenciadores pra chamar mais players, pra quebrar a bolha. Acho que isso foi uma atitude muito massa, muito massa, que eles deveriam ter feito há muito tempo, saca? Porque quem chama players no final dessas plataformas pra comunidade, né? Pra fazer uma comunidade mesmo, são os influenciadores. E ao invés deles estarem investindo em um influenciador fora do LoL, de qualquer coisa do tipo, eles estão no Idrift. Então eu acho super massa e a Red está acertando muito. Além disso, se eu não me engano, e aí eu preciso de vocês também, porque eu acabo não conseguindo acompanhar tudo, mas parece que vai ter um campeonato agora presencial em Curitiba. E eles estão fazendo de cada vez em cada estado, assim. De novo, não fui chamado, tá? Eu nem sei se a Red sabe que eu voltei, pra te falar a verdade, mas eu também não tô muito estressado em cair atrás deles. Aqui, cada vez mais eu quero focar no que eu gosto, do jeito que eu gosto. Se eles chamarem, eu participo, mas fora isso, não. Em geral, eu acho que eles também estão fazendo agora em Curitiba. Então, mais uma atitude da Red Brasil que eu acho muito moda, muito boa, que são essas paradas, esses campeonatos presenciais de streamers também, que chama a comunidade. Então, cada vez mais, fechando o círculo, fazendo uma parada que vai durar, entendeu? A longo prazo. Porque a galera gosta desses eventos e tal, e eu acho muito massa eles fazerem isso com os influenciadores e dar apoio. Eu vejo, por exemplo, o Mobile Legends dando muito apoio aos influenciadores, pagando e tal. Já que eles não pagam, a Riot não paga os influenciadores, fazer isso é muito legal. Então, se você quer ser influenciador, me manda, que você já faz conteúdo há muito tempo aí também, porque se tiver um vídeo legal, a gente faz react pra chamar mais público. E vamos fechar esse ciclo pra fazer uma comunidade melhor, né? Se você quer que o jogo cresça, vai desse jeito. Vamos de pouquinho em pouquinho, que eu acho que vai pra longe. Vamos dar uma assistida no vídeo da Yuka. Vamos ver se ela fala alguma coisa sobre o MapHack que a gente não sabia ainda. Minha opinião antes do vídeo, depois eu dou uma final, é que vai banir, vai banir, vai banir, vai banir, mas os caras vão criar, vão criar, vão criar a conta de novo e vão ferrar tudo. O que eles precisam fazer é banir, sei lá, igual o PC tava fazendo. Eu vi uma parada disso que dá um banho no Mac do celular, aí lasca o cara de uma vez e acaba com isso. Mas tudo bem. Só de começar a banir pra mim já tá muito bom, porque se o cara tá ranking alto, ele tem que zerar e começar tudo de novo, né? Então só de banir pra mim já tá muito bom, se tá acontecendo. Vamos dar play aqui. Ih, tem prêmio? Bom. Deixa o like agora no comecinho do vídeo pra ajudar bastante que o canal aproveita. Comenta qualquer coisa aí, comenta três pontinhos. Fala assim, tô comentando só pra ajudar mesmo. Bota aí também, finta o MapHack se vocês quiserem engajar bastante. Além disso, se vocês quiserem e puderem ajudar o canal financeiramente, clica aqui em Instagram mesmo pra uma mídia que vai aparecer no vídeo. Tem também a opção do valor de mais um no seu comentário fica em destaque ou se preferirem achar fixo do canal tá aqui na descrição do vídeo e agradecer mais quem quiser aí poder ajudar o canal a continuar crescendo sempre. Galera, finalmente chegamos a um momento de felicidade onde a galera que tava usando aí o MapHack tava cheatando aqui no iDrift. Olha só o nível que a galera chega, né? Ah, não consigo ganhar uma partida no joguinho mobile. O que eu vou fazer? Vou cheatar. Por quê? Porque não tem mais nada pra fazer da vida. A pessoa que chega a esse nível realmente tá muito, né? Precisando conquistar coisas. Só que você não conquista coisa cheatando. E aí, seguinte. É realmente o fim do MapHack? Uma farpa delegante, você viu? Realmente o fim de todos os cheaters que existem em qualquer jogo mobile ou principalmente aqui no iDrift. Assim, o esperado é que diminua bastante o número de pessoas que estejam utilizando o que estavam utilizando aí o tal do MapHack. Como vocês sabem, eu passei por um período de sete meses bem turbulentos e aí eu não consegui nem ter uma partida onde tinha alguém com o MapHack. Chegou a esse nível de tá todo mundo sofrendo e eu não conseguia nem aproveitar uma partida. Daí, realmente, é aquela coisa, né? Se eu não estou jogando, não estou em desvantagem. Mas pra quem estiver jogando, tava sendo bem chatinho. Inclusive, o David fez essa postagem aqui no dia 18 de julho, então foi uma postagem bem recente, onde ele disse o seguinte. Temos visto o momento de MapHacks nos últimos tempos e nossa equipe está trabalhando continuamente para eliminar esses hackers. e outras estrapolações no jogo. Em janeiro, foi anunciado que 4 mil contas de hackers foram banidas do Wild Rift através do anti-cheat que tem, aparentemente, já no Wild Rift. Eu não fazia ideia de que nós já tínhamos um anti-cheat aqui no Wild Rift. Enfim, parece que sempre teve. E aí, já desde o começo do ano, 4 mil contas foram de base. E hoje, no dia da postagem, ali no dia 18, haviam sido banidas... Sinto um cauzinho dele aí, mas tudo bem. ...mais 1.300 contas, com mais contas a serem banidas nas próximas semanas. Então, desde o dia 18 até agora, parece que muitas outras contas também chegaram a ser banidas aqui no Wild Rift. Dizendo que cumprimiremos o quão frustrante de jogar contra esses trapaceiros. E a Light está continuamente lidando para manter o jogo o mais saudável possível para os jogadores, que são os jogadores que estão ali para jogar o jogo de forma justa, da forma certa a se jogar o jogo. E aí, temos um recorte aqui no toque do time, onde podemos comemorar. O perfil oficial do Wild Rift confirmou que com a nova atualização, que chegou ontem, que pegou todo mundo meio de surpresa, falou assim, nossa, o que está acontecendo? Que atualização é essa? Então, parece que era uma atualização para melhorar, implementar outras coisas e realmente dar uma cortada aí, pelo menos por algum tempo, nesses hacks que estavam acontecendo. Então, a partir de amanhã, barra ontem, os usuários do Wild Rift podem ter partidas mais tranquilas. E, que nem foi dito aqui, essa é a terceira onda de banimento em massa que está acontecendo no Wild Rift para lidar com essa galera aí que estava cheatando no jogo. Inclusive, foi feito sim uma postagem dos perfis do Wild Rift dizendo, com a nova atualização de amanhã, que foi ontem, na verdade, a Riot implementou alguns ajustes para corrigir desconexões, isso é um outro problema que acontece direto aí no Wild Rift, e o grande número incomum de outros erros que surgiram no jogo na atualização atual. Então, além de implementar algo para dar uma cessada aí nos hackers, também aproveitou para corrigir. Esse vídeo já tem uns dias, e aí a pergunta é, questão de desconexões, alguém aí que estava com problema resolveu? Ah, eu tinha, não tenho mais. Resolveu? Só para saber. Porque eu nunca tive esse problema de desconexão, então não dá para saber se teve ou não. Ou o ping 9999, resolveu? É legal também a gente ter essa certeza. Por exemplo, é legal elogiar que a Riot implementou o sistema de sala por QR Code. É uma parada que eu estou elogiando bastante em live, mas nunca elogiei em vídeo. Mas, cara, decisão muito, muito boa. Tem que adicionar a pessoa para colocar na sala para jogar uma partida é ruim demais. Então, esse QR Code, cara, foi muito bom. ...de uns bons problemas que estavam surgindo. Inclusive, eu vi diversos de vocês reclamando de diversos problemas que estava tendo na atualização. Então, a Riot agradece aí o tempo e a paciência que tivemos enquanto eles investigavam, resolviam aí esses pequenos problemas que não incomodavam quase ninguém. E durante a semana, nós iremos receber algumas compensações por esses erros e coisas e tal. Então, nós receberemos. Acredito que isso aqui vai ser implementado através do correio. Então, a gente fica de olho aí no correio, se vai chegar alguma coisa em outra, durante a semana desses prêmios chegarem. E eu chuto que seja assim pelo correio. Então, receberemos um baú de campeão onde poderemos, sei lá, pegar qualquer campeão até as atuais. Não tenho certeza, mas receberemos um baú de campeão. 500 insígnias do Rift Hextech. Isso aqui, eu dei uma olhada por cima, tá? Eu joguei um pouquinho ontem para completar uma missão para pegar o iconidade. O que podia? Podia dar para entregar baú de campeão para outra pessoa, né, cara? Porque eu estou cheio de baú de campeão só que eu tenho todos os campeões. Não serve para nada para mim. Acho que eu estava quase perdendo e aí eu vi as insígnias que elas queriam para pegar. Achei interessante. Achei bem interessante. Além de conseguirmos cinco álbuns de companheirinhos. Então, gente, por enquanto é isso. Eu realmente não sei dizer para vocês se o problema do MapHack deu uma resolvida, deu uma melhorada. Se agora vocês estão vendo menos partidas com problemas aí de hackers no Rift. Espero que sim. Espero que a Riot tenha conseguido dar uma acessada aí com a atualização que chegou ontem. A gente ainda não sabe se isso vai durar por muito tempo, quanto tempo ainda podemos ter jogos tranquilos podendo aproveitar as partidas do melhor jeito possível sem ter aquela pessoa que você está vendo literalmente que ela está chitando e que parece que não acontece nada com ela. Então, mesmo assim, se você identificar que tem uma pessoa assim muito, muito suspeita, abre o ticket para a Riot. Nem seja diversos tickets, mas abre o ticket para a Riot. Reclama, expõe, mostra ali quem está sendo a pessoa que você tem muita, muita certeza que ainda está usando algum tipo de hack. E aquela coisa, se você voltar a aparecer coisas estranhas, pode falar para mim nos comentários, eu vou ficar de olho, vou tentar ver o que está acontecendo. Eu vejo muito os streamers reclamando disso e também os streamers, sim, como eles estão ali mais pertos, mais próximos e vendo mais rápido o que está acontecendo, eles são os que cobram o primeiro. Então, sim, a galera que faz parte da academia de youtuber, os streamers da academia de youtuber, estão sempre lá cobrando demais a Riot. Então, a gente sabe, a gente tem noção e a gente passa tudo o que vocês falam para a gente ali para a Riot. É claro que cada criador no seu tempo. Os streamers chegam mais rápido, os youtubers, tiktokers, a gente talvez demore um pouquinho mais, mas a gente também está de olho esperando sempre o melhor do joguinho aí para vocês. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, não tem nada assim que eu não tinha visto ainda sobre. A Riot Brasil não resolve essa parada, então tem que ser a Riot global resolvendo, então tem que afetar lá fora, entendeu? Então estava afetando lá fora também essa quantidade de map hacks também. Em geral, eu acho que banimento básico só vai atrasar, né? Só vai fazer o cara criar outra conta e começar de novo. Vantagem, se o cara comprava skin na conta principal, tem que dar essa primeira banca e lasca ele. Talvez ele fale, perdi meus skins, não vou mais, entendeu? Mas não acho que resolve. Para resolver, tem que manter o sistema de anti-hack atualizado sempre, entendeu? Não fazer banimentos de tempos em tempos. Mas ok, gosto. Está até agora vantajoso e vejo que a Riot está focando mais aqui no... Principalmente a Riot Brasil está focando mais na comunidade aqui, o que é muito bom. O que vocês estão achando aí? Estou gostando. O que vocês acharam das skins? Comenta aí embaixo. Vou ficando por aqui. Beijão para vocês. Até mais. Tchau, tchau.